bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu seja bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui é um vídeo rápido é um vlog né por mais que estejam olhando eu aí fazendo vídeo do black design online é queria só compartilhar com vocês aí que eu fiz a troca depois de uns três meses que eu tava com meu pc parado depois de mais ou menos aí uns dois anos de uso no computador a troca da pasta térmica do processador e a troca da pasta térmica da placa de vídeo eu coloquei uma pasta térmica master gel maker nano né que é essa daqui mostrar para vocês e caras da temperatura que pegava 65 de pegar 60 graus agora tá no bdo pelo menos aí ela não passa de 45 graus tá e também o uso vocês podem ver que usa mais ou menos de 60 a 70 por cento do processador e o e da placa de vídeo também né e a o processador não tá passando de 45 e a placa de vídeo não tá passando de 50 nas temperaturas essa daqui é a pasta térmica que eu usei vocês conseguem ver aqui que a master gel maker né ela tem 11 de condutividade térmica e condutividade térmica certo e esse daqui é o cooler né que eu comprei o que é o cooler hyper x né o hyper 212 x é é muito bom eu fiz o unboxing deles no canal só que eu tinha comprado com a gelide da pcx né mas ela e ela tem tipo 8.9 de condutividade térmica só que não valeu a pena simplesmente sabem porque porque ela é uma pasta térmica que ela congela depois de dois dias ela em pedra então vocês estão vendo aí eu vou tentar esse daqui é o segundo vídeo se ele ficar travado eu vou falar para vocês quanto de temperatura tá chegando e qual que é a porcentagem da placa de vídeo depois eu vou mostrar porque que eu fiz isso tá então vamos sair do bdo vamos tratar outro jogo aqui é enquanto isso eu vou falar bom o que acontece pessoal é eu tava com um problema de aquecimento a temperatura tanto da placa de vídeo quanto do processador estavam batendo ali 75 graus tá então eu realmente precisei sim é colocar a a temperatura a temperatura mais para baixo que eu fiz da primeira instância eu troquei a pasta térmica para uma imposta pela em plastec que aquela branquinha todo mundo conhece né todo mundo conhece se possa termo e infelizmente é o que tinha para hoje sabe é era uma pasta vencida de sete anos e ela de 75 ela foi para 65 60 é 65 graus tanto processador quanto a placa de vídeo aí eu fiquei três meses sem jogar e o que que aconteceu a espero que vocês estejam vendo aí ó a beleza tá tá funcionando aqui que já hoje não tava gravando bf4 falei mano não tá gravando essa porra fodeu né mas beleza vamos aqui então no multijogador campo de treinamento e a temperatura né com um ganho aqui cara pensa assim tava chegando a 75 temperatura da placa de vídeo e a temperatura do processador aí quando eu passei a implastec que aquela pasta térmica branca ele chegou a bater 60 nos dois isso sempre com 70% de uso né que nem vocês estão vendo aqui ó a gtx acaba usando 80 por cento acaba usando é uma porcentagem muito alta e a temperatura óbvio vai levar mas como é a placa de vídeo ela não passou de 50 que eu já fiz uns testes agora pouco né vocês conseguem ver aí ó eu vou só explodir alguma coisa aqui e aí eu explodi isso daqui ó a água do mais você tá sozinho no jogo etc não sei o que cara não e aí eu tiro e ao fps não alterou tanto né agora vamos lá no fogo tá pegando fogo bicho e a temperatura já chegou a 50 mas ela não passa disso que era bem legal já nasceu já deu o respawn aqui um aqui onde é que tem um foguinho e geralmente isso daqui né a espécie pra cair bastante mas não cai então vamos ver se tá gravando a beleza agora está gravando muito velho tá gravando em full hd galera porque eu tentei gravar em 2k ficou tudo cagado não sei o que aconteceu mas enfim ficou tudo travado os codecs do obs studio que era pra gravar em 2k é uma porcaria mas tá aí ó temperatura da placa de vídeo agora chegou a 53 utilizando 85% e a temperatura do processador cara que eu falei o kit térmico é pro processador não é pra placa de vídeo placa de vídeo só troquei a pasta térmica dela e a placa de vídeo ela chegava fácil ali que nem falei pra vocês nos 70 graus 65 etc né tem sim o fc after burn e quando veio novo pra mim né a isso que a emplastec chegava as duas temperaturas a 60% mas quando veio novo pra mim quando eu peguei o pc a primeira vez sim a temperatura tanto do box da placa de vídeo quanto do processador eles chegavam sim a 55 e ficavam os dois assim cravado em 55 mas agora o processador não chegando a 75 graus cara bem melhor né muito melhor então acho que é isso pelo menos em alguns jogos né ah mas o jogo nem é tão pesado ele tá em hd você tem que jogar ele em 2k ou tem que jogar em full hd cara eu já tive uma vitória da placa de vídeo que é isso daqui ó né já diminuiu bastante ou seja de 75 para 50 porra vou tentar acelerar o máximo aqui do bf com o bf é um jogo pesado ea temperatura ambiente conforme meu celularzinho tá dizendo aqui que tá tipo uns 18 graus tá ligado claro no celular tá 15 mas aqui dentro de casa deve estar uns 19 mais ou menos né ou não acho que deve estar uns 22 mais ou menos mas enfim também frio assim não passa que a temperatura aqui ela não é o 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 eu vou dar um galeta aqui o meu deus do céu explodiu tudo daí a placa de vídeo que ela tem ela tem o mistério fita burn né que aqui ó a fã já tá 60% eu que fiz isso para não deixar bem frio mesmo está gravando ainda não travou tudo beleza acho que agora vai dar boa e por último e não menos memorável né o bom é que a temperatura já baixa ou seja quero manter uma estabilidade muito saudável tá ligado muito legal ver o processador só fica nessa temperatura vamos sair aqui do joguinho eu ainda vou formatar o pc em idol fica 15 de temperatura cara é muito louco e por último não menos importante chegar aos sete minutos o botinha vamos ver se o dó tinha ainda dá condições e da gente gravar ele um pouco né vamos ver o resultado e lembrando que eu tô gravando com o deck do que sim antes eu gravava do ano vem mas vamos assistir uma partida é óbvio né vamos ver uma qualquer aqui nosso dota ele exagera vai para 400 depois 120 é todos os jogos estão no ssd então uma taxa de transferência é muito mais rápido e aí ó vamos ver se chega a 50 ali né que o dota cara ele não não puxa tanta placa de vídeo puxa mais o processador pois é aquilo aqui tá em hd muito provavelmente a realidade do brasileiro é jogar em em full hd eu em breve estarei comprando um monitor 4k vamos ver o que vai acontecer no futuro mas o importante é manter uma temperatura saudável e uma boa pasta térmica etc lá no sério que eu quero fazer roxão se fudeu caralho ela vai ter uma jogando a tinta saudades deste jogo lindo maravilhoso não sei mais como é que joga olha nossa multi questão multi questão da loucura nossa deu né ele é o herói novo é engraçado que no dota não passa o processador não passa de sei lá 45 graus a gtx a placa de vídeo né muito legal chegamos é os média de espécie de 92 sumir um mas tá mantendo aí você tem que de dar um anto do rio a câmera livre vamos ver aqui que é importante é o script o script que é onde pesa nas batalhas o que você pôr lenta faz mano hum não sei parece uma linha inversa e vai ficar bem bugado ó pum esquenta aí processador maluco nossa joguei muito isso mano na moral olha o coro comendo vai morrer vai morrer vai 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 quero uma lapada velho eita se fudeu nossa velho era só tá sem mana para estudar ela tava ó tava sem o bregueta já chegou tinker louco e o mapa mudou pra caralho né velho muito legal isso é realmente a temperatura no dota não só no bf que é um pouquinho mais chatinho pesado né jogo mal feito que o bf o bf que é uma dota usa pouco da placa de vídeo é isso galera que é só compartilhar esse momento de alegria e felicidade e se a temperatura no bf 4 ficar 55 que ela tá ótimo para 75 são 20 graus a menos é muito bom ó vai rolar uma gang que vai rolar um trap vamos dancar que já subiu ali o bem já foi louco isso tá doidão na droga já se fudeu chegou ali o enigma dando black hole no meio já chegou também eu nem romance já tomou o tinker já brincou com seu dedo maluco mandou os robôzinho todo mundo ali em mulher magia já se fudeu ali um macaco louco já eliminou dois e realmente que era sensacional e o de ganhaut já não fez porra nenhum saiu vazar o time dire aí com uma vitória 54 batimentos versus 30 quero ser eu sou muito ruim para narrar isso daqui vem e não o maldito do bem né tá ali só na trepa vagabundo é realmente temperatura não passa galera meu deus ela vem o venomancia estuprando aqui ó o silencio já foi abatido cara engraçado porque o bem era para ter tomado o counter ele mas já era ultaram no silencio do mal a torre top lá já tá sendo carregado um macaquinho bem louco segurando top os itens do macacão muito bom da isoladora bom é isso galera não vou me embaçar muito aqui os caras já estão querendo reportar ali meu deus ai não menos importante por último aqui o concorrente direto aqui nosso amiguinho league of legends vamos ver espero que tudo tenha dado certo aqui vamos confirmar aqui a tela ainda está gravando não está preto se você gostou do vídeo galera curta compartilhe se inscreva no canal vamos adicionar um bote louco aqui vamos iniciar aqui a partida lembrando que todos esses jogos estão sim no meu ssd você se acha esperto não é mesmo eu me acho espertão aqui na pasta juegos aqui está belcomputer noventa giga mais jogos ali bf4 bdo né star season starcraft 2 não tive que ter atenção no starcraft 2 é um jogo que eu mantenho sempre atualizado mas é isso fechando esse vídeo aqui eu vou formar até a máquina que eu tomei terminei de ver alguns detalhes que precisariam dos programas da minha área de trabalho outras coisas eu terei que amenizar é que o alt tab vai comer solto agora mas enfim aqui o ruim é que demora para carregar demora demais deixa eu ver quanto espaço tem sobrando no backup 500gb mas está suave na nave aqui nem vou mexer muito vamos lá podemos mas eu tenho um problema aqui no o mcf também ele buga que ele não aparece o fps não parece caralho não vai ter que vir aqui iniciar ele de novo o saco cara de batatas aí ele dá uma piscada aqui cadê ai mcf banner por favor ajuda ai cara fecha quebra de novo não sei porque o mcf banner faz isso comigo ai agora foi dá uma piscadela mas o lol ele é bem louco acho que o jacks vai vir aqui para baixo mas olha no lolzinho no dota cara não tem um games bem leve assim que você deseja queridinho são jogos que que é extremamente leve né tropas liberadas você deseja um encontro encontro me é galera acho que é isso a média aí ai o fps vai cair aqui com os minions acho que o jacks vai bótica não confia em mim vamos ver o jacks jacksudo olha lá já caiu para 160 pá bem louco ai o jacks ta aqui ó muito louco então gostou do vídeo já sabe galera vale a pena envi as pessoas pensam ah mas vale a pena investir no 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 kit térmico galera o rio é e aí e aí e aí o 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 é vale a pena 38 é isso só no bf que ficou mais pesado mesmo em idol galera fica tipo 15 tá ligado fica muito 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 pouco e o blazer que acho que nem vou estar com porque realmente precisa utilizar esse negócio mas seria né e antes eu deixei um vídeo aqui ó antes olha a temperatura que pegava tipo só o processador cara pegava tipo 65 fácil com a pasta térmica vencida ele chegava 75 então o processador não está passando ali de 40 graus cara tá muito bom porque o kit térmico é processador eu não coloquei um kit térmico para a placa de vídeo então a placa de vídeo se ela se mantém 50 dependendo aqui do do bc afterburner né ela fica aqui eu posso aumentar aqui só vai diminuir a questão é só o fãs pedindo que eu já deixei aqui pré configurado a ventoinha seja 40 que está estava lhe dá uma dormidinha mas opa chegou a 50 mas eu posso até fazer isso aqui ó eu posso aumentar aqui ó temperaturinha deixa aqui do 30 tinha aqui ó pronto eu não aqui que salvo ali a temperatura a fãs já vai chegar a 50 mas a temperatura básica aqui dele é de trabalho da placa de vídeo é esses 35 entendeu então não adianta eu às vezes colocar muito ruído aqui não adianta porque eu sei que não vai fazer diferença nenhuma entendeu ele não vai diminuir essa temperatura não vai ficar em 25 graus sabe temperatura da cpu não da gpu não fica ela fica sempre nesse 37 40 né mas agora se chegar ali a temperatura aumentar muito daí a fã tem que fazer o trabalho dela né cara serve pra isso bom gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal se inscreve no facebook.com barra do oficial me siga no twitter do underline oficial e no instagram barra do oficial beleza vou formatar máquina vou terminar de tentar salvar alguns arquivos aqui mas acho que já só vem aqui todos depois de reinstalar tudo de novo até o próximo vídeo agora que eu vou clicar no bless para jogar não e aí até o próximo vídeo foi o cara até que deu uma melhorada